O programa binacional começou há cerca de seis anos com a Universidade do Rio IV e foi muito importante para nós no Brasil, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, porque criou uma oportunidade de intercâmbio com o setor agrário e pecuário muito importante na Argentina. E a associação com a Universidade tem sido muito boa, eu acredito, para ambos os países e ambas as universidades. E nesta visita ao Rio IV, qual é o tema que se vai estar trabalhando? Como vai estar desenvolvendo esta atividade? Nesta visita nós tivemos uma oportunidade de trazer a reitura da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, professora Ana Dantas, que foi por muitos anos adiada a essa visita por compromissos diversos, momentos um tanto emergenciais no Brasil, ela não pôde vir aqui. E o programa binacional agora, binacional como nós chamamos para ficar um pouco mais curto, O programa agora atinge, digamos que não a maturidade, mas um estado bastante avançado da produção de docente, da titulação de doutores. E no Brasil ele está sendo avaliado, neste ano, pela CAPES, que é a nossa agência semelhante ao Coneal, e ao mesmo tempo aqui na Argentina o programa passa por uma avaliação no Coneal. Então esses dois momentos, são dois momentos importantes, porque eles vão nos dar a resposta se nós estamos indo no caminho correto, na titulação dos docentes, na produção de uma pesquisa científica de qualidade e no estreitamento das relações. As primeiras visitas estávamos ainda no campo das ideias, agora nós estamos chegando próximo ao campo dos produtos, e seremos avaliados este ano na CAPES e teremos a resposta do Coneal. Daí a presença da professora Ana Dantas é bastante importante.